Estamos aqui diretamente de Senador Canedo, do setor Parque Industrial. André Lacerda vai mostrar pra vocês. Ali, ó, onde agora são só escombros, tinha uma casa. Até a manhã de hoje, tinha uma casa nesse local. Até que por volta das 10 da manhã, pra ser mais exato, 9h56 da manhã, como as imagens de um circuito de segurança de uma casa aqui próxima registraram, 9h56, essa estrutura aqui, esse grande reservatório de água da Sanesk. A Sanesk é a companhia de abastecimento aqui de Senador Canedo. Diferente da maior parte das cidades do estado, o Senador Canedo tem a companhia de abastecimento de água própria. Não é a Saneago que atua aqui. Então, esse reservatório, que foi construído em 2016 e passou a operar em 2017, ele foi construído por conta de um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com o Ministério Público. A gente sabe que o problema de falta de água aqui em Senador Canedo é bem antigo. E aí, por conta disso, fizeram um TAC e tal, e alguns destes foram construídos. Esse aí estava tudo bem, segundo o pessoal da Prefeitura, até o momento desse desabamento, desse rompimento desse reservatório. Eu conversei com pessoas próximas aqui, inclusive conversei com uma pessoa de uma casa ali, bem em frente, aqui onde era o reservatório, que ouviu tudo. Parece que foi coisa de 15 minutos do primeiro estalo. Aconteceu um estalo, alguns minutos depois um segundo estalo, e aí no terceiro estalo forte foi quando esse reservatório teria tombado. Quando ele tombou, Silvier, eram 600 mil litros d'água. Se a gente for contar cada litro d'água um quilo, que geralmente esse é o parâmetro que se usa, são 600 mil quilos, 600 mil toneladas. E segundo o pessoal da Sanesk, isso seria 60% da capacidade desse reservatório, que teria capacidade para resistir a 1 milhão de litros d'água. 1 milhão de litros d'água. Então ele estaria com 60% da capacidade. Quando o reservatório tombou, vou pedir para o André Lacerda mostrar, essa estrutura de ferro, toda retorcida que a gente vê onde era a casa, essa estrutura de ferro onde era a casa, faz parte da tampa do reservatório. Então quando ele tombou, a água veio e essa tampa foi empurrada e levou toda a casa. Essa casa aqui, três pessoas moravam nela, porque a gente não tem casa mais. A família está totalmente desabrigada, perderam tudo. Moravam três pessoas nela. O jovem Yuri, de 18 anos, a mãe dele e um bebê, irmãozinho dele. Olha só, a mãe estava trabalhando, o bebezinho estava na creche. E o Yuri tinha chegado em casa há pouco tempo. Chegou em casa e estava aí e provavelmente nem viu o que aconteceu. Ele foi resgatado, como a gente mostrou, por equipes do Corpo de Bombeiros. Foi levado de helicóptero para o Hospital de Urgências de Goiânia, da região noroeste, o UGOL. E segundo o último boletim médico, divulgado pela instituição, o estado dele é grave. Nós tivemos acesso à informação extraoficial de que ele teria fraturado costela, teria uma perfuração no pulmão, mas não estaria em risco de morte. Essa é a informação que nós temos. Agora, depois que aconteceu isso aqui, inclusive vou mostrar ali outra casa, ali aos fundos da casa da dona Terezinha. Perto daquele portal ali, que dá acesso ao fundo da casa da filha dela, que fica do lado, no mesmo lote, dividiram em dois, fizeram duas casas. Na casa da dona Terezinha, perto daquele portal, ficava a geladeira. A geladeira foi parar do outro lado, na sala da casa dela. A força da água atingiu pelo menos quatro casas aqui. Levou toda essa e as casas vizinhas também foram atingidas. O pessoal da Polícia Técnico-Científica esteve aqui durante a manhã e também parte da tarde fazendo um levantamento. Ministério Público também no local, direção da Sanesc, da Companhia de Abastecimento aqui de Senador Canedo, e também o prefeito. O prefeito Fernando Peloso esteve aqui, disse que quer ajudar, contribuir com a investigação e também ajudar as famílias que acabaram perdendo muita coisa. A família que ficou desabrigada aqui, inclusive a família do Yuri, que agora está no hospital lutando pela vida. Então, essa obra, ela é da gestão passada. É importante deixar isso claro. A prefeitura esteve aqui, o prefeito disse que periodicamente um relatório é feito sobre a condição de cada reservatório como esse. São vários reservatórios aqui em Senador Canedo. E aí nós agora vamos acompanhar o que vai acontecer. E daqui a gente vai levando todas as informações, Silvia. Obrigada, Branquinho. Conversa com o telespectador realmente, viu? Acho que a gente tem que ouvir essas pessoas. E são muitas famílias sem água também nesse momento, lorando por Yuri. E agora também, né, sem expectativa de ter água ali potável. Eu já volto contigo. Olha, mais cedo a repórter Cristal conversou com a mãe do Yuri. Eu queria que você assistisse junto comigo aqui agora no Cidade Alerta, Goiás. Eu não estava em casa, eu tinha saído para o trabalho, eu estava no trabalho, eu tinha acabado de falar com o meu filho. E ele falou para mim que ia tomar um banho para ir na autoescola, porque ele está com o processo aberto para marcar um curso dele. Eu desliguei o telefone cinco minutos, minha vizinha me ligou falando que a caixa d'água tinha caído em cima da minha casa. Eu não acreditei. Eu tentei ligar para o meu filho, não consegui falar com o meu filho. E uma moça me deu uma carona, fui para casa, cheguei em casa e realmente era meu filho que estava ali. Gente, só peço que ore, ore pelo meu filho, para que Deus traga meu filho de volta. É a única coisa que eu tenho, é meus filhos, eu não quero nada. Eu não quero casa, eu não quero nada, eu só quero meu filho, que sempre foi meu companheiro, sempre foi meu amigo, ele é o homem da casa. Eu só quero meu filho. Todos os dias, à noite, o pessoal da Sanesk ia lá, encostava o carro, olhava. Ontem à noite eles estavam lá e a gente perguntava, eles diziam que não tinha risco nenhum. Não tinha risco nenhum e ele está destruindo a minha vida, está destruindo a minha família. Sei que eu preciso de dar um lar para os meus filhos, eu tenho um bebê que destruiu tudo do meu bebê, do leite, as roupas, mas eu, no momento, eu não quero nada, eu só quero meu filho, só meu filho, peço a Deus e peço quem puder estar orando pelo meu filho, que ore, ore pelo meu filho, eu só quero ele, eu só quero ele. Obrigado.